Bem pessoal, aqui a gente tem um Asus Corel i3 3ª geração, integrado na placa-mãe, completo, com SSD, claro, câmera, HDMI, Bluetooth, USB 3.0, a máquina é completa, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, vamos lá começar o vídeo. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Então, começando aqui, ele tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Corel i3-32E7U, 3ª geração, 1.8, 4GB de memória DDR3, integrado na placa-mãe, e sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 128GB, mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD é o que veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo? Não é opção, é substituição. E você tem ideia do que ele é capaz de fazer no seu computador? Se você quiser descobrir, é só continuar assistindo o vídeo. Caso já conheça, avance o vídeo uns 30 segundos. Bem pessoal, vamos lá para o vídeo do envio do aparelho, melhor dizendo, da inicialização, para vocês verem o que um SSD é capaz de fazer na máquina. Então, está aqui, liguei, começou a carregar o Windows, acionei o cronômetro e está aqui, nem posso parar de falar, senão o pessoal pensa que é montagem. Mas, isso aqui se chama SSD, vejam isso, a máquina já ligou, está prontinha para poder usar em apenas 15 segundos. Se o SSD já faz isso na inicialização, imagine usando a máquina. Bem pessoal, vamos lá continuar, todos os drives estão instalados, o gerenciador, tudo funcionando normal, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, patroca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida em microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, também funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth e agora vamos testar a internet. Então, vamos lá, pegar qualquer vídeo aqui. Seja no mundo real ou no virtual, todo mundo tem alguma memória. A propaganda. Ronaldo de Assis Moreira, mais conhecido. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada, tem algumas marquinhas de uso, nada que afeta o desempenho, por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo. Aqui eu consigo mostrar em todos os detalhes, diferentemente de foto, né? Então, não tem nada que eu possa estar destacando, tudo testado, tudo funcionando. Na parte externa, também está bem conservado, tem algumas marquinhas de uso. Ah, esqueci de falar, ele está com, como fala, filme na tela, película de proteção. Eu não tirei, procurei deixar original do jeito que veio. Caso o cliente não queira, é só ele tirar. Aqui a gente tem gravador de DVD, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 2.0, USB 3.0, entrada de cabo de rede, saída HDMI, saída VGA e entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações e, claro, participa das promoções. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto, uma boa tarde, fica com Deus e até mais.